Foi inaugurado nesta sexta-feira o Centro Administrativo de Lauro de Freitas. O empreendimento ocupa uma área de 5.649 metros quadrados e abriga 12 secretarias, além do Centro de Atendimento de Micro e Pequenos Empresários. A inauguração contou com a presença de empresários e políticos, como Moema e Rui Costa. Hoje também, além da inauguração, eu quero parabenizar a prefeita aqui, o novo Centro Administrativo. Isso ajuda a melhorar a organização do município, o trabalho dos servidores e, com certeza, vai melhorar a produtividade. Na ocasião, a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, ressaltou que os recursos utilizados na construção do calfe, cerca de 18 milhões de reais, não saíram dos cofres públicos, mas que foram pagos pelas contrapartidas do Parque Shopping Bahia. Toda de contrapartida do shopping, sem um centavo de horário público, vai gerar uma grande economia para o município e facilitar a vida do cidadão, que vem aqui num só lugar e resolve tudo. E tudo fruto de contrapartida do shopping que está aí sendo construído, que vai inaugurar no início de março. Portanto, é uma grande vantagem para o município ter um centro administrativo.